Música Vamos falar hoje para a TV da APLB sobre um pouco sobre odontologia e o tópico mais importante seguramente na odontologia moderna é falarmos sobre a questão da prevenção. Esse é o ponto chave da saúde. A saúde ela não pode ser um estado onde a gente corra atrás da saúde, mas que a gente tendo saúde estabeleça saúde. E na odontologia a principal questão a se discutir com relação à saúde realmente está ligado à higiene bucal e ao consumo de dentifícios que tenham flúor e adicionar a isso cuidados pessoais que tenham fio dental, que tenham uma boa escova de dente, que tenha principalmente uma boa escovação. A escovação ela é fundamental para que a gente, além de remover as impurezas que entram na boca pela alimentação, de promover o massageamento da gengiva, promover a renovação de células e promover uma odontologia onde a estética também passa a ser importante pela qualidade do dente que está sendo limpo. O primeiro passo para se manter uma saúde adequada na boca é fazer a boa higienização. A escova de dente é seguramente a melhor forma de fazer isso. Obviamente que podemos acrescentar outras formas de higienizar, mas começando pela escova tudo vai bem. A escovação ela deve ser feita numa inclinação de 45 graus, onde você encosta na gengiva e vai fazendo o massageamento e limpando a superfície do dente de forma a mantê-lo bem higienizado e também massageando a gengiva. Essa escovação pode tanto ser feita desta forma, onde você inclina 45 graus ou massageando a gengiva e o dente dessa maneira, de forma circular. A escovação deve ser leve, não pode ser vigorosa para que não agrida a superfície do esmalte do dente e também uma coisa importante, a parte onde você faz a mastigação, que é a parte oclusal do dente, que é a parte de cima do dente, ela também tem que ser limpa num movimento de vai e vem. Outro fato importante para manter a higiene bucal, não basta escovar os dentes. É preciso limpar as mucosas com escova e, sobretudo, a língua, onde guarda uma grande quantidade de alimentos. Isso tem que ser feito pelo menos três vezes ao dia, mas duas escovações não podem ser abandonadas de maneira alguma. A escovação feita pela manhã, porque passamos a noite com a boca ressecada pela falta de produção de saliva, que não acontece na mesma escala que acontece durante o dia e durante a noite, já que você, por este mesmo motivo, passará com um tempo muito grande com a boca ressecada, sem a presença da saliva, que é importantíssima para a manutenção do pH da boca e isso tem que ser feito para que você evite que os alimentos sejam consumidos pelas bactérias e transformados em subprodutos que vão agredir o dente e, mais tarde, provocarão a cárie. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho